Ela já foi ganhadora do Oscar em 2003 pelo musical Chicago de 2002. Durante muitos anos, ela foi a musa inspiradora e paixão de muitos marmanjos pelo mundo. Sua importância para seu país fora tão grandiosa que no ano de 2011, ela foi condecorada sendo nomeada comandante da ordem do Império Britânico, algo para poucos. Dito isto, esta senhora já foi considerada como um dos rostos mais belos do planeta. Sendo mãe de dois filhos, esta linda atriz já fez história nas telonas ao lado de grandes nomes do cinema como Sean Connery, Michael Douglas, Dennis Quaid, Antônio Bandeiras, entre outros. Já tendo interpretado inúmeros papéis de destaque nas dezenas de obras que participara, no ano de 1998, ela viria se destacar no ótimo e divertidíssimo filme de ação, A Máscara do Zorro, interpretando a personagem Helena, por quem Zorro se apaixona. Após esse grandioso sucesso de Steven Spielberg, ela ficaria mundialmente conhecida por sua beleza, charme e elegância, que alavancaram ainda mais a sua carreira como atriz e de quebra o longa nos cinemas pelo mundo. Portanto, quem é esta linda mulher que conquistou corações pelo planeta inteiro e também por Hollywood, é o que veremos. Hoje apresentamos Catherine Zeta-Jones, essa linda atriz galesa e diva dos cinemas que deixou famosos aos seus pés por sua beleza e sensualidade afloradas. Olá, Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha. Catherine Zeta-Jones é uma atriz e cantora galesa, nascida na segunda maior cidade do país de Gales, ou seja, Suen Si. Nascida no dia 25 de setembro de 1969, Catherine começou sua carreira muito cedo, antes dos 10 anos de idade, emprestando sua voz e dança para uma companhia teatral católica. Já com 15 anos, ela deixou Suen Si e se mudou para Londres, onde fez grande sucesso no teatro, sendo muito aclamada nos palcos. É bom ressaltar que, ao longo de sua vida adulta, ela sempre esteve envolvida em causas humanitárias de ajuda ao próximo. A filantropia faz parte da sua vida, por isso foi condecorada pelo Império Britânico. Agora, na esfera das atuações pelas telonas, sua estreia nos cinemas se deu no ano de 1990, estrelando no filme Les Milas et Newitz, do diretor francês Philippe Broca. Depois disso, ela se apaixonou pela sétima arte e não a largou mais. Desde então, vieram vários trabalhos nos anos que se seguiram, e independentemente dos papéis que ela interpretava, seu carisma e beleza a precediam, tornando-a um dos rostos mais conhecidos dos cinemas. É verdade. Após alguns sucessos e outros fracassos, no ano de 1998, ela ganharia destaque mundial ao interpretar talvez o seu maior papel, o de Helena em A Máscara do Zorro. Daí pra frente, os holofotes mundiais se voltaram para Catherine. Na época, o ator Antônio Bandeiras dizia que ela foi uma das atrizes mais lindas com quem havia contracenado. Então, no ano seguinte, ela viria a trabalhar ao lado de outro gigante dos cinemas, ninguém menos do que Sean Connery, no longa A Armadilha. Família, vocês sabiam que o ator Michael Douglas ficou tão impressionado com a beleza de Catherine, que num evento junto ao amigo Antônio Bandeiras, pediu que Antônio lhe apresentasse para Catherine. E aquela raposa velha esperta. É, e deu resultado, pois daí saiu um casamento entre os dois que perdura até os dias de hoje, resultando nos dois filhos do casal. Agora, como até a perfeição tem suas imperfeições, há uns anos atrás, Catherine Zeta-Jones foi diagnosticada com transtorno bipolar. Isso tá falando sério? Mas graças ao bom Deus, está tudo bem e controlado, visto que ela e seu marido se conheceram no ano de 1998, se casando em 2000, e estão juntos até os dias de hoje. É um bom sinal, vocês não acham? Deixem os comentários abaixo. É, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis, e fui! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.